Minas me veem como manos, mano me veem como minas Só que eu vejo todo o verso como um código binário Pra afirmar que eu posso ser o que eu quiser E ainda tá pra nascer quem vai me dizer o contrário Essa energia sincera conosco Não é fácil, mano Fazer um bagulho aqui a capela, mano Graças a Deus a gente já tem uma estrutura Pra não ter que ficar gritando como louco, tá ligado, mano? E pra vocês também poder ouvir com qualidade Mas aí, mano, isso aqui é espírito de rua, mano Então mostraram de palmas pra nós mesmo, tá ligado, mano? Mas aí eu disse, tá ligado? Então vamos pra cima, caralho Vamos lá, Apolo Versus CH CH começa Apolo começa Eu quero, eu quero ver Jogger Aê Se tu amo essa cultura como eu amo essa cultura grita em RIP Homem! Homem! Essa cultura como eu amo, essa cultura grita em rio Homem! Homem! É o CH, mas mano, cê vai se brecar pra te faria Seu verso pra mim aqui é uma poesia Na verdade, mano, cê sabe, é o revés Não aumenta a lírica da poesia com a voz nos decibéis Mano, sem maldade, cê vai apanhando Pro Apollo no rap, já vou revigorando Aqui ganha quem traz mais lírica e conteúdo Mano, mas é questão de rima que você tá mudo E não adianta, mano, rimando, não consiga Tá mudo, mas não me ganha nem fazendo libra A voz pode acabar, maluco, mano, depois Mas eu tô igual o Ronaldo, joelho estourado em 2002 Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele, caralho! No mesmo pico, no mesmo pico Quero ver, sai Água aí, tio, tem água Rê na vibe geral Vê na vibe geral Rê na vibe geral Rô! Vô! 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 Aê! Demolou! Sem pá te faria Fala muita merda Mas cê nunca tem a sintonia Por isso cê não representa No dia a dia Voltei do inferno igual vente exalando poesia Se eu me contrariar Se agavento é S Pra poder te espancar É um grito pra caramba Em cima da batida Aumentando o volume 100% da ferida Que dá no céu, no coração, no grau Se é ferida é o pra vir Se é o vinagre, o sal Acabando com você Essa aqui é a verdade CH é o fufu do CSI Meteorate Barulho para cima Apolo CH 2x0 CH Terminou o começo Vai que vai cachorro Sem maldade Quem não levantar a mão pra cima Vai ter que cagar a galera de madrugada Vai Vou cobrar hein bolo Vai Vá Estes Vem Vamos Quero ver matar ele! Quero ver matar ele! C-H-C-H-C-H-A-A-A-A Apolo é melhor que catividade Chagar para um Duel em Gui uma amostra que tem prioridade Você fala muita coisa no meio de todo mundo Seu pensamento é de esponja, abre a boca, absorve tudo Ae, cê vai perder pra mim, hoje vai ser o seu fim Cê agavei esperançando como se fosse um marfim Cê vai perder pra mim, e perder não é opção Sem usar imaginação, bate com a cara no chão Cê fala muita coisa, irmão, se liga que não é benigno Bebe água na sua garganta, eu sou um câncer, maligno Fala muita coisa, e causa um zunzum Ó que só o groto, só a sombração, não saio nem com dez dias de jojim Mata ele, Apolo, mata ele Mata ele, mata ele, mata ele Mata ele, pô Aí, pode passar, ó Silêncio, silêncio Meu coração você pode machucar Cê não entendeu que cê é um arrombado Isso é racional, meu mano, é Um coração ferido por metro quadrado, tio Cê não tá entendendo, sabe por quê? É racional, bitbob esponja, mas eu sou planto Quero a fórmula mágica da paz Mata ele, cara de tio Cê, apanaparo no Apolo E, bitmano, cê tá ligado que no momento agora eu degolo Sabe por quê? E, mano, comigo, mano, você não é inteligente Não é inferno de Dante, eu sou a Kari Sou inferno de dente Mata ele, você mora, não tem talento E, mano, contra o Apolo Suas palavras vão ao vento Então, cê tá ligado, mano? Que, mano, agora vou no Cri E não é porque minha voz tá falhando, arrombado Que eu vou chegar aqui e desistir Terceiro! 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 Patrocínio, sorria sempre Aqui vai, cachorro! Ai, não, familiar! Sem maldade! Você conhece esse beat, safadinho? É a última, geral! Com o texto de batalha, ataque e resposta Vem, mano! No piso, mano! Oh! 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 Aê! 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 Licença, licença, licença! Aê, Apolo! Hoje eu te privo! Você é Plankton só porque sua boca é um balde de lixo? Aê! Aê! Essa daqui é agora! Foda-se, os dentes da potagem fez história! Cala a boca, mano! Cê é moleque! É Bob Esponja! Cê acha que é Patrick porque é estrelinha no rap? Aê! Agora, meu amor! Você que é o Plankton, namora computador! Cala a boca, irmão! Não entendeu! Deus que me escolheu, parceiro! E você não entendeu! Sabe por que de mim não vai passar? Para de reclamar! Deus que escolhe a estrela que vai brilhar! Me manda um contrapolo! Agora eu vou matar! Cê não entendeu que eu sou ligeiro? Estrela tem constelação! Cê é Roberto! Só canta no cruzeiro! Venha no pique, venha no pique, venha no pique, venha no pique! Ei, 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 ei! Suave, 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 suave! Cê vai querer me matar! Tenta entender! CH te mostra que vai te absorver! Hoje você não vai entender! CH é um guerreiro de fé racional! Preparado pra morrer! Vem o anel arrombado, agora com o apolo, você é um desgraçado Você não entendeu, fórmula mágica da paz Queria ir pro mundo mágico de ódio, foi pro mundo trágico de jazz Mundo mágico de jazz, fala muita merda, você não é capaz Acabo com você da licença barra paz Pra ser decorada minha linha mais curta do que as linhas de paz Bom vamos no departmento, a paula vai chegar Rima no sem ressentimento, sabe por que é o consentimento Eu sou leão, sem coração, te mato sem sentimento Calma, palmas e mais palmas Não mas é que atrapalha, falando a gente do outro Paralhem barulho Paralhem barulho Para as rimas do CH, Apolo, confirmando CH, Apolo, Mãos para o CH, Mãos para o Apolo, Apolo campeão! Para as rimas, supotuas, sim, não!